Outras notícias do país, a Seleção Nacional Feminina de Handebol continua o estágio de preparação rumo a Cannes 2022. No treino desta quinta-feira, realizado longe dos holofotes da imprensa, era notória a ausência da guarda-redes Isandra Semedo devido à lesão. A equipa está confiante e pede união dos cabo-verdeanos à volta da Seleção. Há poucos dias do arranque da competição, a sessão de manhã foi essencialmente para treinar jogadas sem câmaras para ter o efeito de surpresa nas adversárias. Destaque para a ausência por lesão de Isandra Semedo, uma das três guarda-redes chamadas pelo treinador português Fernando Fernandes. As jogadoras defendem que o tempo de preparação não é o suficiente, mas têm dedicado ao máximo para defender as cores da bandeira nacional. Treinos bidiairos, mais musculação, com muita intensidade para ir competir, diz Susana Barros, a capitã da equipa. A equipa tem um núcleo do Cannes 2019 com alguma experiência internacional, mas a chegada de um novo treinador que tem trazido muita motivação. Acho que estamos muito melhores e com uma ambição muito maior de fazer um melhor trabalho. A participação no primeiro, no primeiro cano, acho que estamos mais motivadas e principalmente os treinadores estão a transmitir muita motivação e força. Nosso trabalho é para fazer uma prestação diferente aqui em 2019. Nosso apoio na chão e concentração, trabalho, mesmo que não tenham outra adaptação com novos treinadores, mas nos assimilam para noite, se não está conseguindo ir bem mais forte aqui em 2019. E a maioria dos atletas que saíram já teve experiência em 2019, está a concentração com o trabalho forte e aposta no apoio de todos os cabos verdianos, mas não estão a fazer coisas diferentes. Embora haja diferenças, Angola, à semelhança das outras competições, figura-se como a grande adversária do grupo. O grupo não tem medo das palancas negras. O jogo acontece dentro das quatro linhas, remata a capitã Susana. Apesar de não ganhar um grupo forte, que é Angola, Argélia, que tem mais experiência que nós nesse tipo de competição, mas o jogo está a jogar fora de campo. O jogo dentro de campo é o que sempre tem que estar o taflã, nós nos atabem com o objetivo na passa-fase de grupo. Mas fora do campo o jogo também acontece. A não convocatória de certas jogadoras tem levantado vozes críticas. Susana defende o grupo e pede união entre os cabos verdianos, pelo bem da nossa seleção. Hoje, em termos de convocatória, é um assunto que está ultrapassando a mim como capitã de equipa. A gente pensa que a escolha de selecionador é boa. Por acaso, não estou em um grupo coeso, não estou em um grupo forte, não estou em um grupo amigo. Então, não estaria como uma nação, não estaria como um país. E não está esperando mesmo que esse que foi convocado, mas está contínuo, está apoio a Cabo Verde, porque próximo o Espórito está. A seleção de todos os cabos verdianos quer ir mais longe, dignificar o país e fazer igual aos rapazes. É o objetivo das meninas, que muito têm trabalhado para competir por essas 10 ilhas. A comitiva viaja para o Sul Legal no próximo domingo, 5 de novembro.